A moeda da Venezuela, o Bolívar venezuelano, despencou 35% em relação ao dólar nesse mês de agosto, após o Banco Central local indicar que não deve continuar intervindo na economia local. E nesse cenário, as criptomoedas nunca se fizeram tão necessárias, mas vamos entender melhor o que está acontecendo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, de acordo com o presidente do país, Nicolás Maduro, a nova queda da moeda venezuelana em relação ao dólar é uma estratégia de especuladores no mercado, não refletindo a realidade da economia. Nos últimos anos, a crise da Venezuela foi um dos maiores destaques do mundo da economia, visto que a população local sofre com as incertezas. Após alguns meses da trégua, a Venezuela voltou a ser o ativo do noticiário econômico, visto que não é comum que uma moeda nacional caia 35% em relação ao dólar em um período curto de tempo. E de acordo com uma página que acompanha a cotação diariamente do dólar no país, o Bolívar alcançou a cotação de R$ 9,33 por USD na última quinta-feira. E para quem mora na Venezuela, essa depreciação da moeda local certamente causou preocupações. E de acordo com informações da Bloomberg, essa nova queda do Bolívar perante o dólar quebra a estabilidade local que passou há alguns meses em Calmaria. Ao ver o problema, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu que a população não especule com a economia e utilize apenas o dólar oficial regulado pelo Banco Central Venezuelano. O que é um pouco óbvio porque ele precisa que a moeda tenha usabilidade. E bom pessoal, a situação de indecisões na Venezuela mostra que a moeda local Bolívar deve enfrentar novamente problemas e pode voltar a depreciar após o Banco Central Venezuelano deixar de intervir na divisa. E esse certamente é o fato da população latina procurar as criptomoedas como reserva de valor, visto que as moedas nacionais não mostram resiliência e proteção de longo prazo para as famílias. Em um cenário assim, as criptomoedas voltaram a se destacar como reserva de valor para a população local, que viu em menos de um mês o seu poder de compra reduzir drasticamente. Além da Venezuela, a situação da Argentina também leva muitos ao Bitcoin e às demais criptomoedas, e todos em busca de um porto seguro para fugir de moedas fiduciárias. E é isso pessoal, deixe seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até mais!